Música Hora das estreias e destaques da semana nos cinemas, a Marissa Sampaio está chegando aí. Música Boa noite, a gente começa com uma comédia feita para quem ama basquete. Tio Drew mostra a história de um homem apaixonado por basquete que coordena um time amador. O filme tem a participação do ex-jogador Shaquille O'Neal. Vamos acompanhar. Música 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 E a gente continua com comédia, mas agora vamos de cinema nacional. O cinema nacional entra em cena. Kwon Raymond e a Tata Werneck vivem uma dupla de policiais que não tem nada em comum. Mas precisam se unir, unir forças para desvendar uma série de assassinatos. Veja aí o trailer de uma quase dupla e preste atenção que daqui a pouquinho, se você gostar desse filme, quem sabe você ganha o ingresso. Veja só. Ele é viril. Se abre todo. Ela é meiga. Rio de Janeiro, 15º DP, homicídios, OCRJ, 99.2, turma do Olavo, sem saudade. Ele é corajoso. Cláudio, para de mexer com arma na sala, meu filho. Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexe nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Quem é capaz de fazer isso? É mesmo, cara, essa casa rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente está adiante de um caso 126. 126 com resquício e 127. Olha aqui, ó. Eu não concordo com os seus métodos. Você está na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa. É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência manchinha. Acho que finalmente o nosso amigo assassino gostou um rastro. Ele faz o rastro. Mata ele, mamãe. Mate, maninha. Mate, rei. Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Claudio para resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital para fazer uma cirurgia de vesícula e sair com o sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto para o combate. Eu nunca descanso. Atenção, atenção. Todas as unidades, todas as unidades. Go, 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 go. Mata aí, polícia, meu irmão. Dirigido por Marcos Baldini, com Cauã Raimond e Tata Werneg. Como é que vamos ver? Vamos ver. Calma, estou bem. Estou ótimo, hein? Tinha uma pedrinha ali. Uma quase dupla. Tocar violão não é trabalho não, Rick. Vai capinar o terreno. O que o Dado está fazendo? Calma. Vamos ver o que ele vai fazer. E aí, você de casa, gostou deste filme? Gostou deste filme? Vou chamar o Bives aqui. Bives, vem aqui me ajudar. E hoje a gente vai fazer uma ação um pouquinho diferente, tá? Eu trouxe ingressos deste filme. Uma quase dupla. Temos ingressos e estes ingressos são para presentear as pessoas que estão ligadas no programa Conexão RS. Para os nossos telespectadores. Tá, mas tem que estar assistindo, é isso? Isso, então vamos bolar uma frase. O que a gente vai fazer, tá? A gente tem a nossa fanpage. Você já acessou a fanpage da Ubra TV? Já curtiu? Pode mostrar aí, diretor, a nossa fanpage. Vamos mostrar? O que a gente vai pedir para o telespectador fazer? Entra na nossa fanpage. Tá. Vai lá e nos manda uma mensagem, um inbox. Tá. Dizendo, estou assistindo Conexão RS e quero os ingressos. Aqui, ó. Do filme Uma Quase Dupla. Mostra aqui na tela, gente, ó. Bem no canto direito, tá? Bem no canto direito. Aqui, ó, gente. Vou mostrar, tá? Nesse canto aqui, ó. Bem no canto direito. Enviar mensagem. Lembrando que é para o filme Uma Quase Dupla. Este filme que a gente acabou de mostrar o trailer aí. Podemos mostrar mais um pouquinho de imagens do filme, diretor? É um filme com a Tata Werneck e com o Cauã Raymond. Tendo a Tata Werneck já é certo que engraçado vai ser. Então, as cinco primeiras pessoas que entrarem na fanpage da Ubra TV, vai lá, digita Ubra TV no Facebook. Daí entra na nossa fanpage e nos envia uma mensagem. Estou aqui assistindo Conexão e quero os ingressos. Bem simples assim. Só diz que está assistindo o programa e que quer os ingressos. Os cinco primeiros que fizerem isso, cada um vai levar um par de ingressos. Coisa boa, né? Muito fácil. Está cada vez mais fácil ganhar coisa aqui, hein? É, mas é aquela coisa, né? O pessoal às vezes participa das promoções. Segue a gente de qualquer forma no arroba Ubra TV oficial, no nosso Instagram. Na nossa fanpage facebook.com barra Ubra TV. Mas o mais importante é assistir o programa, tá bom? E é por isso que este presente vai para você que está aqui nos assistindo. E a gente vai fazer mais isso ao longo das próximas semanas. Eu tenho uma dúvida. Eu me lembro dos e-mails que a gente tinha na rádio. Quero ir, mas tenho uma dúvida. Quero ganhar, mas tenho uma dúvida. Serve para o horário ao vivo e aí a gente tem o horário alternativo. Sim, pode mandar no horário alternativo também. Os cinco primeiros do ao vivo e os cinco primeiros do horário alternativo. O pessoal que está, então, desde as seis nos acompanhando. Desde as seis horas da tarde agora e às dez e quinze da noite. A única coisa que pode acontecer é que se você estiver assistindo no horário alternativo, talvez a gente não responda na hora, né? Porque a gente não vai mais estar aqui. Mas aí a gente responde no outro dia. É sempre bom explicar, né? É para quem está nos assistindo. É para não ficar no vácuo. Me deixaram no vácuo. Ou os cinco primeiros. Os cinco primeiros de cada horário levam. Não fique magoado que aqui a gente dá atenção para todo mundo, tá bom? É isso aí. Bives, eu andei trazendo outras semanas dos filmes mais vistos do mundo, nesse semestre e tal, só que eu não tinha falado do Brasil. Então, hoje eu trouxe uma lista dos filmes mais assistidos do Brasil. Vamos ver aqui no nosso plasma. Brasil, Zil, Zil. Está ao contrário a lista, né, gente? Era para começar do décimo para ter uma certa suspense. Um suspense. Primeiro lugar, o filme mais assistido do ano, até agora, um semestre, Vingadores. Levou quase 15 milhões de pessoas ao cinema. Pergunta, tem alguém que pode desbancar agora, nesse segundo semestre? Não. Eu não acredito. Definitivamente não. Tá. Vamos ver qual é o segundo do nosso pódio. Temos aí o Nada a Perder. E por que eu trouxe essa lista? Porque ela é bem polêmica, né? Porque este é um filme que tem a maior bolheteria da história do cinema brasileiro e a segunda maior do ano levou, em tese, 11 milhões de pessoas, mas a gente sabe que essas pessoas realmente não estavam lá assistindo. Quem nos acompanha aqui no Conexão sabe de toda a polêmica que rolou, que a igreja teria comprado estes ingressos e distribuído e daí as pessoas ganhavam e não iam. Enfim, vários rolos lá. Falamos várias vezes sobre isso. É muito fácil a gente entender. Várias emissoras, veículos de comunicação fizeram registro de algumas salas. Vazias. Salas vazias durante o período de estreia do filme. E salas vazias de sessões que tinham os ingressos vendidos todos antecipadamente. Isso não se questiona, né, Marissa? Não. Isso não se questiona. Todo mundo viu. Os ingressos foram comprados. Ponto, tá? Agora, se tinham pessoas suficientes, elas foram, pegaram ingressos e foram até o cinema. Então, quando a gente fala de mais vistos, mais vistos é tão estranho, né? Em tese, 11 milhões e quase 12 milhões de pessoas foram ver, mas a gente sabe que isso não aconteceu. Então, é bem feio fica isso, na verdade. O que compraram mais ingressos é esse. Agora, o que mais viram é discutir. Então, vamos para o que realmente foi o segundo mais visto. O mais visto, na verdade. Vamos seguir, Pantera Negra, 7,48 milhões de pessoas foram assistir. Até aí a tendência mundial, né? Vingadores e Pantera Negra, os grandes filmes deste ano, né? Realmente. Vamos seguir rapidinho agora para mostrar o quarto. Jumanji, 5 milhões. Vamos ver o quinto. Também me surpreende, mas... Deadpool 2, que também filme de herói e anti-herói sempre é forte no Brasil. Verdade. Vamos ver o sexto. 50 Tons de Liberdade. O que as pessoas ainda estão indo ver essa coisa, hein? A senhora está manifestando sua opinião. Eu posso adorar esse filme. Mas não é verdade, eu não adoro. Vamos para o próximo. Foi só para causar uma polêmica. Jurassic World, é interessante que já esteja aí, porque não faz tanto tempo que estreou. Ainda está em cartaz e vai aumentar a sua bilheteria. Pois é. Então, já está em quase 4 milhões. Possivelmente vai passar o 50 Tons de Liberdade. Esse eu fui ver e a sala estava abarrotada. É, e continua levando muita gente. Vamos ver o oitavo. O oitavo é grande. O oitavo é um filme que literalmente acabou de estrear, né? Então... Vem bem. Então está muito bem. Estreou duas semanas, já está com toda essa bilheteria. Com certeza vai para as cabeças. Sabe por que eu acho que essa bilheteria é boa? Porque pais levam filhos. Os pais se amarram nos incríveis. Às vezes nem a criança gosta muito. Sim. Não, em duas semanas já está em oitavo lugar de seis meses. Vai fácil para o top 5. A gente está vendo, é para a família toda. É. Nono. Toro Ferdinando, que a gente inclusive fez uma pré-estreia aqui na Obra TV. Os nossos telespectadores foram presenteados e puderam ir então na pré-estreia do Toro Ferdinando. Fique ligado nisso também. Nono é a maior bilheteria do ano. Tem alguém na produção que é brasileiro? Nesse? Eu não estou me lembrando agora. Ah, não estou lembrando. Acho que é o diretor, não. É. Se eu não me engano, é o diretor. Se eu não me engano, é o diretor. Décimo lugar, vamos. Extraordinário. Este é um filme que fez uma bilheteria incrível no Brasil. Pode voltar para cá, gente? Oi. Este é um filme que fez uma bilheteria muito boa no Brasil. Mais do que nos outros países, inclusive, sabe? Alguma explicação? Foi um destaque. Caiu nas graças do povo. O brasileiro adora Julia Roberts, né? Tinha o Owen Wilson também, enfim, um grande elenco. Tinha a Sônia Braga no filme, lembra? Ah, já explica. E o menino era muito fofo, então o brasileiro gosta dessas histórias assim, sabe? De superação e tal. Caiu nas graças, não tem explicação. Foi muito bem o filme aqui. Tá bom, e parece que é um belo filme, né? A história é uma história muito bonita também. E antes da gente encerrar, Bives, eu tenho mais uma notícia. Faz algumas semanas que a gente falou sobre a estreia de um filme, que é uma espécie de biografia da banda Queen e do Freddie Mercury. A gente chegou a mostrar um trechinho, mas naquela época ainda não estava legendado. E eles acabaram de soltar um trailer novo e tá de chorar, gente, de emoção. As músicas lá clássicas que a gente ama estão lá e as atuações... Bom, vamos ver o trailer? Bora lá? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. não é mais uma música, pelo menos no Brasil, popular. Então, se você é amante do rock and roll, como eu e a Maressa, você tem um sobrinho, você tem um filho, tem que levar, porque é pedagogizando mesmo a criança desde pequeno pra ela aprender o que é o rock and roll de altíssima qualidade. E a atitude rock and roll também. É verdade. Tem razão, Maressa. Ah, deixa eu falar da minha roupa, posso? Eu já ia me despedindo. Queria mandar um abraço pra Odila e pro Edmilson hoje e dizer que eles estão entrando de férias e indo pro Amazonas e a gente segue aqui, né? Tá bom. Sempre me mandaram uma roupa. Antes das férias, me mandaram uma roupa bem bonita. Como hoje tá calor, estou usando uma saia com fenda, reparou? Eu ia dizer, será que eles já foram pro Amazonas? Porque se não foram, estão ensaiando hoje nesse clima amazonense. Será que eles já estão inspirados? É, porque tá calor e tá muito úmido, como é no Amazonas. Então, a senhorita já está quase num clima amazonense, tá bom? Só não ia poder andar por lá com esse salto, né? Não ia combinar. Lá nos banhos de rio e tal. Tudo bem, né? Ah, que saudade. Imagina, não dá de shortinho por aí. É o que a Odila fará lá. Calma. Boa viagem, Odila. Calma, porque parece que tem mais um dia ainda amazonense. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.